Nem só de Globoplay vivem os serviços de streamings brasileiros. O Play Plus é o serviço de streaming da Rede Record e eu vou mostrar tudo sobre ele depois da vinheta. De volta, pessoal. Então, se a sua TV não tivesse tempo para assinar o Google TV, eu oriento vocês darem uma olhada na loja de aplicativos, pode ser da LG ou então da Roupa por TV, para ver se já tem o Play Plus. É só chegar aqui onde tem categoria de apps, clicar em entretenimento. Lembrando que essa TV eu já fiz review dela no meu canal, deixo o link de compra sempre aqui embaixo caso você se interesse. Mas aqui na parte de entretenimento, procurando pelos apps aqui à direita, você vai encontrar aqui o famoso streaming da Record, que é o Play Plus. Como eu já tenho ele instalado aqui na minha TV, ele já vai entrar diretamente. Porém, eu preciso dizer a vocês uma coisa que eu achei um pouco complexo logar na TV. Quando eu fiz o cadastro, eu fiz o cadastro pelo computador. Eu oriento vocês a fazer o cadastro primeiro num computador, num celular, porque fica mais fácil digitar o login e a senha. Mas como eu estou com a minha conta já logada aqui, vamos ver o que tem de interessante aqui no Play Plus. Então, ele já vai mostrar o top 10 aqui em cima. Tem algumas novelas, alguns reality shows, e tem também futebol, como o Paulistão Feminino, e muita coisa também que é da própria Record mesmo, da TV Record. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês aqui do Play Plus é que tem muito conteúdo que você não vai conseguir acessar com plano gratuito, porque existem dois planos, o plano pago e o plano gratuito. Você pode depois entrar no site para olhar os valores. E aí, por exemplo, se eu chegar aqui, eu estou com um plano gratuito, clicar na novela Escravizaura, que é uma novela muito boa que a Record fez, ele vai me mostrar trechos aqui, da Escravizaura. Isso aqui eu posso assistir, os trechos com plano gratuito. Mas quando eu clico na íntegra, ele vai falar, você está acessando o Play Plus do plano gratuito, para assistir todo o conteúdo, você tem que alterar o plano e assinar. Isso aqui eu achei um pouco ruim, né? Porque a Band Play, por exemplo, o catálogo dela é todo gratuito, a Cultura Play, a Globo Play também tem conteúdo gratuito, como eu já fiz alguns vídeos aqui. E eu achei a parte de programas gratuitos aqui na Record muito pequena. Então fica a critério de vocês escolherem se vale a pena pagar a mensalidade do Play Plus. Mas tem aqui, ó, conteúdo para criança, tem muita coisa interessante aqui para a galera que gosta da Record, né? Programas famosos como A Hora do Faro, Hoje em Dia. E tem as novelas, né? Geralmente as novelas da Record, né? Do Play Plus, são novelas gospel, né? Com o religioso, mas são novelas bem feitas, viu? Os Dez Mandamentos, por exemplo, é uma novela que foi muito bem avaliada. Aqui no lado esquerdo, aqui, ó, você tem os podcasts. São podcasts também legais aqui. Tem bastante podcasts para você ouvir. Você pode clicar aqui e sair ouvindo. Tem as categorias que você pode escolher. Novidades, tá com saudade, viado de shows, séries, entretenimento. Se eu colocar em séries aqui para a gente ver quais são as séries, ó. Tem essa série aqui, Reis, muito interessante. A Lei e o Crime. Um pouquinho aqui você tem o Home, que é para voltar para aquela parte que a gente estava. Pesquisar para você pesquisar um conteúdo específico. E tem a parte de ao vivo, que a parte de ao vivo, sim, ó. Rede Record e a Record News vai estar disponível gratuitamente para assistir. Se eu clicar aqui e está passando ao Fala Brasil, hoje em dia, eu já cliquei aqui. Dá para assistir com o plano gratuito. E eu gostaria que você deixasse nos comentários se você gosta do Play Plus. Se você acha legal ele, não esqueça de deixar um like para ajudar o meu vídeo cada vez mais lá para frente. E também de se inscrever aqui no canal, que eu estou sempre mostrando conteúdo sobre serviços de streams. Um forte abraço para vocês e valeu! E aí E aí E aí